Vamos ver esse versículo. Para Deus, nós vamos no mundo de tal maneira, que Deus seja o Filho e o Filho, para que todo aquele que ele crê, não adereça mais sem aquele que ele é. Está vendo? Eu falei que vocês sabem agora. Não disse nem doleiro. Amém? Não disse nem doleiro. Então, aqui, Deus está revelando que Ele ama você. Versículo 17. Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem não crê, quem crê nele, não é julgado, mas quem não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do Nigê, Filho de Deus. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram-se ante as trevas, do que a luz, porque as Suas obras eram má. Diga em nome de Jesus. Eu vou me libertar das más obras. Amém? Amém, irmãos? Então, Jesus veio ao mundo, não para condenar, mas para salvar, porque o mundo já está condenado. O mundo já está condenado. quando Adão pecou, lá no jardim, entregou o mundo para o diabo, e o mundo se tornou amaldiçoado. O mundo está condenado. E Jesus lê em sua casa. Ele veio para lhe dar vida, para lhe dar esperança. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e tudo se fez, o novo. Amém? Vamos cá de pé. Eu quero falar com vocês. Há uma interrogação. Qual o caminho? Qual o caminho? Isaías fala do caminho. Que só aqueles que têm o sinal de Cristo vai passar por ele. Qual é o caminho? Há uma interrogação. Este é o caminho. Pregar a carne na cruz. Diga, qual é o meu caminho? Qual é o meu caminho? É pregar a carne na cruz. O que significa cruz? Significa se falarmos de cruz. No original, não. Mas na cruz que vocês ouvem, que a cruz no original significa a carga que está sobre o seu volto. Não é o pedaço de madeira, não. Nós batizamos um pedaço de madeira como cruz. Mas no original, Jesus foi pregado no madeiro. A palavra cruz. Jesus disse que cada um carrega a sua cruz. Meu irmão, como é que é o seu nome? Rogério, você sabe qual é a sua cruz? Seu trabalho, sua profissão, sua esposa, sua filha. Essa é a cruz que você tem que carregar. em cima dessa cruz que tem doença. Tem um inimigo que te persegue. Tem um mau vizinho que você tem que suportar e orar por ele. Isso é que a cruz só significa isso. Amém? E Jesus, cada um carrega a sua cruz. então você tem que pegar sua cruz e colocar ao pé da cruz de Cristo que é o sangue dele que foi derramado pelo vento. Amém? Jesus disse, a cruz que eu carrego você não pode carregar. porque a cruz de Cristo era o meu e o seu pecado. Vocês entenderam? Deu para entender? Amém? Então, este é o caminho. Pregar a carne na cruz e fazer com que ela morra. Amém? Amém? E fazer com que a carne morra. Paulo disse que era necessário crucificar a carne para que você pudesse ter vida. O que significa matar a carne? É você não aceitar fazer o que ela quer. Amém? É você não aceitar fazer o que a carne quer. A carne gosta de mentira. A carne gosta de droga. Gosta de prostituição. Gosta de corrupção. Gosta de coisas fáceis. A carne gosta de tanta coisa e que você tem que frear ela em nome de Jesus. Amém? 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 Ele nos toca a carne misturada, liberta, transformada pelo sangue de Cristo. Então, nós vamos orar usando a lista de pecado que nós precisamos libertar dela. Amém? Amém, irmãos? Eu já li um pouco lá em Colossense, mas vamos terminar aqui. Primeiro, preste atenção qual é a sua realidade de vida. o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, para que não façais não façais o que queres, mas se sois guiado pelo Espírito não está em parte da lei. Irmão, quando eu falo de Espírito, eu falo daquilo que é na sua consciência. Preste atenção Que eu quero falar com vocês agora Nenhuma moça Que perde a virgindade Ela perde achando que está certa Ela sabe que está errada Ela sabe que está errada Todo rapaz que seduz uma moça Ele sabe que está errado Toda moça que perde a virgindade Passa a sofrer depressão Toda pessoa que bota um cigarro na boca Sabe que está errada Porque é prejudicial à saúde Todo mundo que usa uma droga Sabe que está errada Todo mundo que mente Sabe que está errada Nós não somos inocentes não Nós sabemos o que está certo e o que está errado E por isso a Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito Contra a carne Você faz o que quer Você faz o erro Não quer satisfazer o seu sentimento Seu desejo E depois Paga e também se acometeu Então Paulo diz aqui Que o Espírito luta contra a carne Está dizendo Não para Porque está errado Mas do outro lado Você diz A carne que é E eu vou fazer Mas na atenda Você diz Eu não queria fazer isso Ora Agora realista de pecado Ora As obras da carne são Manifestas quais são A impureza A lacívia A idolatria Feixaria Indivisade Contembra Ciúmes Ira Facções Dissensões Partido Inveja Perdedice Logia E coisas semelhantes A estas Contra as quais Os previno Como antes De alguns prevenirem E os sinais Foram do gatilho Não herdarão O reino de Deus Vocês entendem irmão? E é por causa Dessa lista de pecado É que Jesus morreu Na cruz do profeio E ele diz Se vocês Termineceram A minha palavra Verdadeiramente Sois meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade Me libertará Se o pois O filho me libertar Verdadeiramente Sois Livre A libertação De uma pessoa Vem de uma decisão Diga a minha Previsão Vem da minha Decisão De ser liberta Ou não Amém Como é que você vai ser liberta Qual é A saída Da sua libertação Vou dar um princípio Da sua libertação Vou citar aqui Um princípio Bíblico Da sua libertação Em nome de Jesus Quero falar com vocês Quero falar com vocês agora Mas quero falar Dentro de uma condição O céu e a terra Estou hoje Estou hoje Testemunha Contra ti Que diante de ti Vos A vida E a morte A bênção E a maldição Olha o que o texto sagrado Diz Deus diz Eu quero que o testemunha O céu e a terra Que eu pus diante de você Que por diante de ti A vida A morte A bênção E a maldição Mas Deus diz Escolhe Pois a vida Para que viva Tu E a tua descendência Amém Deus diz Olha É você que decide A vida E a morte Está diante de você Qual das duas Você quer A bênção E a maldição Está diante de você Qual você quer Qual das duas Você quer Se você escolhe A maldição Você vai adulterar Você vai prostituir Você vai roubar Você vai mentir Você vai matar Vai fazer todas Essas coisas Uma delas Você vai fazer Mas se você Escolhe a bênção Se você Escolhe a vida Você diz Não Eu sou uma pessoa Controlada pelo Espírito Que me tem Eu sou nova criatura Amém Eu não vou satisfazer Meu sentimento Não vou satisfazer O doendo Não vou satisfazer Meu orgulho Meu desejo Não Eu vivo Para louvor A glória Do Senhor E estas coisas Que estão Diante dos olhos Estão derrotadas Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Agora eu vou dar Conto o versículo Para terminar Então Eu li o versículo 19 Que diz O céu e a terra Tomo hoje Por testemunha Contra ti Que por diante Ti A vida e a morte A bênção A noção Espalhe Pois a vida Para que viva Tu e a tua descendência Amando ao Senhor Meu Deus Amando ao Senhor Meu Deus Obedecendo a sua voz E te apegando a Ele Pois Ele é a tua vida E o colocamento Dos teus dias Para comércio Senhor Deus Em nome de Jesus Cristo Eu te agradeço Por tudo ouvir Nesta noite Teve palavra Que me feriu Mas eu precisava ouvir Teve palavra Que me agradou E por isso Eu agradeço o Senhor Ó Deus Em nome de Jesus Cristo Entra no meu coração Me dá força Para vencer Me dá força Para notar Como pecado Eu rejeito Na minha vida Toda maldição Ela está quebrada Em nome de Jesus E eu convido Jesus Para entrar no meu coração E eu recebo Como Senhor E salvador da minha vida Amém? Amém? Se você nunca orou Recebendo Jesus Como os filhos da Bíblia Eu te convido Você vir na frente Agora Eu te convido Você Vim na frente E eu vou orar Para você Para que a sua fé Cresça E você tenha fé Para receber Jesus E viver por Ele Para Ele Para a glória Do Pai E do Pai E do Espírito Santo Amém? Então se você Nunca recebeu Jesus Como Senhor Na sua vida Amém? Aquilo que tem poder Para te governar E para te levar Para o céu Você deve vir na frente Você precisa vir Há mais alguém? A decisão é sua Aceitar Jesus É você que decide Se tem mais alguém Pode vir Nós precisamos Decidir Eu me lembro Uma experiência triste Que aconteceu Aqui no estado De Minas Gerais A moça foi à igreja E ela ouviu uma mensagem Que trocou o coração dela E o pastor fez o atento Vocês querem aceitar Jesus E ela não veio à frente Ela disse não Daqui mais uns dias Hoje não De quando ela saiu da igreja Ela foi atropelada E morreu Ela jogou no chão Por terra toda a eternidade Que Deus preparou Para a vida dela E ela vira em fogo Por isso que a vida diz Se hoje Confira-se a forma Que o Espírito Santo Que o Espírito Santo Não endurece o teu coração Não deixe acompanhar O seu Deus Não Faça hoje Se há mais alguém Pode vir na cana e Que é o seu bar Aleluia Jesus Aleluia O seu Deus O seu Deus O seu Deus Sempre atentos Que amarece em mim O meu Deus Meu Deus O que é isso? Então eu vou dar bênçãos, meu irmão, que geram o seu coração para que ele possa vencer a bênção, para que ele venha para louvor e a sua glória. Então eu vou dar bênçãos, meu irmão, que geram o seu coração para eu, porque ele está no seu coração para onde ele seja o coração. Eu vou dar bênçãos, meu irmão, que geram o seu coração para que ele possa vencer a bênção, para que ele venha para louvor e a sua glória. E a glória da cruz E a glória da cruz E a glória da cruz Aleluia de Deus Maravilhoso Deus Maravilhoso Deus Que o Senhor seja glorificado E sempre esta congregação Vamos fazer em ti Com o saldo de cura E libertação E de uma perna boa E Cristo Jesus Levante para os homens Hoje em dia caminhando Que você vai dar uma boa de abençoar E que a glória da cruz E a glória da cruz E a glória da cruz E assim vai acontecer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia de Deus Aleluia de Deus E as estrelas Eu gosto de que a gente nasce O momento Da família Ele é segundo Para cada um dos irmãos que tem na frente agora Para que a gente pudesse Ceder em casa Para que a gente pudesse Aprender algo mais Sobre a família de Deus E a glória da cruz E a glória da cruz E a glória da cruz E o que a gente pudesse A glória da cruz Na sua casa Quinta-feira Nós temos oração Em nome de Jesus Em favor da família E a glória da cruz E a glória da cruz Não cuida dos seus É pior do que os encrédios E uma maneira De você cuidar da sua família É você vir à igreja E receber oração E você dar melhor Em prol da sua família Então vocês não devem perder O mundo de quinta-feira Em nome de Jesus Amém Esse poleto Que a gente preparou Aí tem uma bichinha Para você preencher E depois Deixar com a gente Deixar no seu telefone Tudo direitinho Uma visita na sua casa Então nós nos colocamos À disposição dos irmãos Amém? E Toda a noite de nós Vamos para o céu agora Senhor Deus Pai Poderoso Deus Despegue-se em paz Guarda-nos Já do teu presente Livre-se do teu lado E que a graça Que o Senhor Jesus Cristo O amor do Deus Pai Todo-Poderoso Que a comunhão E as doces Consolações do Espírito Santo Seja com todos Hoje para sempre Amém É isso É isso É isso Nosso Senhor João Agosteus Pós encontro E os irmãos Não devem faltar Agora cumprimento O povo Dê um abraço Um sorriso E as doces Eleapa Veja Uma O que é isso? O que é isso?